Com menos de dois anos de idade, Mário foi infectado pelo vírus da poliomielite. A doença está erradicada no Brasil desde o início da década de 90, graças às campanhas de vacinação. Mas ainda eram ameaças as crianças nascidas em lugares sem condições adequadas de higiene e saneamento. Foi assim a infância de Mário, em Olinda. O esporte surgiu para ele apenas aos 25 anos, quando começou a treinar na Universidade Federal de Pernambuco. Nos primeiros anos, se sentiu tão bem que decidiu praticar várias modalidades de força. Lançamento de disco, arremesso de peso e o dado. E levantamento de peso, os quatro. Quatro modalidades. De uns anos para cá, algo começou a afetar o desempenho esportivo de Mário Santana. Os discos já não eram arremessados tão longe. Ele não conseguia repetir as marcas do passado. Parecia que o atleta estava perdendo a sua força. Um cansaço absurdo passou a fazer parte da rotina de Mário. Depois dos treinos, eu me sinto bem. Me sinto ótimo. O cansaço, na verdade, mesmo vem depois. Qualquer ladeirinha que eu subo, assim, eu me sinto cansado. E, às vezes, eu estou conversando assim, perto de você, de manhã bem cedo, aí você nota aquele cansaço. Eu não noto. Só os pessoal em casa. A minha esposa nota essa cansação. Ah, de Mário, você está muito cansado. Que fungada é esse? Mas é devido a síndrome pós-pólio. Síndrome pós-pólio. Esse foi o nome dado ao mal que atinge infectados pela poliomielite na infância. Depois de anos de estabilidade, eles desenvolvem uma nova fraqueza muscular. Novamente, um dos vilões é a sobrecarga de esforço. São pessoas que tiveram sua poliomielite na infância. Eles perderam mobilidade. Só que a reabilitação para eles foi intensa. E essa reabilitação intensa permitiu que eles ganhassem atividade motora. E essas pessoas foram orientadas, não só para vencerem as barreiras, mas elas tinham que ser as melhores. Naquilo que elas se dispusessem a fazer. Esses indivíduos tornaram-se, portanto, pessoas que começaram a aprender outras atividades, dentre elas, a parte esportiva. Na parte esportiva, muitos envolveram-se com natação, desenvolveram-se com tênis de mesa, envolveram-se com tênis de campo, basquetebol sobre cadeira de rodas, que foram sendo colocadas essas situações. E eles começaram, esses indivíduos, a serem os representantes brasileiros dos diferentes fóruns esportivos, incluindo-se o Parapan, incluindo-se até a Olimpíada. Alguns desses atletas paraolímpicos brasileiros têm enchido o consultório do doutor Acari Oliveira. No último Parapan, no Rio de Janeiro, quase 40% dos nossos atletas tinham um antecedente de polimerite na infância. Lembro-o elevadíssimo dessa situação. Só que são pessoas que tiveram a sua poli na infância, treinaram, 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 galgaram uma posição e uma situação de atividade esportiva, competitiva muito boa, campeões nas suas áreas. Eles estavam estabilizados, a sua deficiência, com sua atrofia, com sua fraqueza, e de repente, algo novo, uma nova fraqueza muscular. Esse algo novo inicialmente foi caracterizado como depressão, cansaço, fadiga, uma outra doença. Olimpíada. Olimpíada. Olimpíada.